A CIDADE NO BRASIL Não vou ficar iludido por alguém que não gosta de mim Não adianta mais fingir, se você já não me quer Tenho que me decidir, não vou ficar mais com você mulher Hoje quem não quer você sou eu Aquele amor que eu sentia também morreu Saiba que eu não sou nenhum escravo seu Saiba que eu não sou nenhum escravo seu Eu fiz de tudo pra seu lado ser feliz Você não compreendeu tudo aquilo que eu te fiz Pra que me dá tanto amor se você não tá nem aí As suas palavras mentirosas eu juro que me cansei de ouvir Hoje quem não quer você sou eu Aquele amor que eu sentia também morreu Saiba que eu não sou nenhum escravo seu 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 Sentado na mesa de um bar Peço uma cerveja bem gelada Pra esquecer alguém que eu perdi A minha namorada A gente era tão feliz Mas de repente ela me abandonou Foi embora com outro alguém Sem notícia ela me deixou E para afogar minha tristeza Só levo tempo a beber Porque outro não me substitui Pra mim só serve você Oh garçom Pra mais uma cerveja que eu quero tomar Vou beber a noite inteirinha Pra não ver o tempo passar Sentado na mesa de um bar Peço uma cerveja bem gelada Pra esquecer alguém que eu perdi A minha namorada A gente era tão feliz Mas de repente ela me abandonou Foi embora com outro alguém Sem notícia ela me deixou E para afogar minha tristeza E para afogar minha tristeza Só levo tempo a beber Porque outro não me substitui Pra mim só serve você Oh garçom Traz mais uma cerveja Traz mais uma cerveja que eu quero tomar Vou beber a noite inteirinha Pra não ver o tempo passar Oh garçom Traz mais uma cerveja que eu quero tomar Vou beber a noite inteirinha Pra não ver o tempo passar Pra não ver o tempo passar Me abraçando Me beijando Me beijando Com muito prazer Você dizia Que veio para ficar Sofreu bastante Quando tentou Me deixar Ali naquela hora A solidão foi embora Quando também te beijei Aqueles lindos momentos Mas foi um sofrimento Quando me acordei Olhei pros quatro cantos E não te encontrei Onde você estiver Escuta o que eu vou te dizer Tudo que faço Só penso em você E por mais que eu tento Não consigo te esquecer Essa noite Eu sonhei com você Me abraçando Me beijando Com muito prazer Você dizia Que veio para ficar Sofreu bastante Quando tentou Me deixar Ali naquela hora A solidão foi embora Quando também te beijei Aqueles lindos momentos Mas foi um sofrimento Quando me acordei Olhei pros quatro cantos E não te encontrei Onde você estiver Onde você estiver Escuta o que eu vou te dizer Tudo que faço Só penso em você E por mais que eu tento Não consigo te esquecer Se eu estiver Eu não me engano E não te encontrei Eu não te encontrei Eu não te encontrei Eu não te encontrei Isso aí pessoal Bacana Lá lá de Almeida Apaixonado Ficamos por aqui Se chegar nos 4 mil visualizações Vamos para a carreta Na carreta é o CD completo Abraço da One, abraço do Aniel Abraço todo mundo nas nossas lives Começa todo dia 19 e 30 Valeu, fui!